Eu sei que você tem chorado Eu sei que tem guardado em teu peito Muitas dores Tu tens visto em teu coração Não tem jeito Eu vim te dizer que a vitória Vem chegando A escuridão já passou Chega o dia A luta está indo embora Levando a tristeza Jesus vem chegando Trazendo alegria Jesus vem chegando e trazendo alegria A luta está indo embora A paz do Senhor Jesus Para esse povo maravilhoso Deus abençoe a sua vida A sua família Deus abençoe este dia Na sua vida Hoje é dia de fontes que clamam A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor pastor A paz do Senhor família Pão da vida Um bom dia bem especial Agradecendo a Deus E dizendo obrigado Senhor O Senhor é maravilhoso Que esse dia seja bem gratificante Para a minha vida E para a sua vida E diga Jesus Bom dia Eu te amo Eu te amo Ontem foi aniversário da minha nega Eu quero agradecer aqui a todos Que tiveram um tempo Tiraram um tempinho Para me parabenizar Mas primeiramente A gente tem que agradecer a Deus E a cada um Que tirou o tempinho Para mim Que Deus possa abençoar cada um Deus É quem nos dá Recompensa E servir a Deus É maravilhoso Né? Verdade amor Muito bem queridos Amados do Senhor Nós vamos falar hoje De um tema Um tema maravilhoso Né? Para quem serve a Deus Nós vamos falar Sobre as lutas da vida Né? Você sabe que Todos nós enfrentamos Muitas lutas Né? E essas lutas Elas são Enfrentadas Com o Espírito Santo De Deus Jesus mandou o Espírito Santo Exatamente Para nos ajudar Nas batalhas da vida Amém E nós vamos Falar sobre isso Das guerras Das lutas Que todos nós enfrentamos Né? Você as vezes Vê um pastor Aí na internet Na televisão No rádio Falando e tal E aconselhando Como é o nosso caso aqui As vezes você chega A pensar Será que esse Esse pastor Não tem problemas? Porque a gente vê só ele Mostrando as soluções Para as pessoas Temos sim Meus amados Temos sim Não existe servo de Deus Que não tenha lutas Em sua vida Até porque o pastor Ele Ele enfrenta as lutas Na vida dos irmãos Das ovelhas Que Deus lhe dá Para tomar de conta, né? A nossa oração A nossa dedicação A obra Tudo isso A gente vive Exatamente os problemas Dos outros E os nossos também Então nós vamos Falar sobre isso Hoje Trazendo uma mensagem De Deus Para a sua vida Receba essa mensagem Abra o seu coração E deixe Deus Falar com você Nessa mensagem Aleluia Essa palavra Vai de encontro Ao seu coração Sinônimo de guerra É luta E peleja A batalha Era uma atividade Bastante comum Nos tempos do Antigo Testamento Nas suas lutas Nas batalhas O povo hebreu Era sempre confrontado A confiar totalmente Na liderança E na força Do Senhor Nosso Deus O Senhor dos Exércitos Este é um dos títulos De Deus Como está em Isaías 44.6 Utilizado para dar ênfase Ao seu grande poder Diante de todos Os exércitos Da terra Dos astros No céu De anjo Ou das legiões De espíritos malignos Os inimigos Do povo judeu Eram considerados Igualmente inimigos De Deus Ele é sempre Apresentado Como grande guerreiro Como está em Êxodo 15.3 Combatendo em favor De Israel Ou fazendo uso Da guerra Para corrigir O seu povo No Novo Testamento O período em que O Império Romano Dominava sobre Israel A linguagem de guerra Aparece mais No sentido metafórico Como está em Judas Capítulo 1.3 Como na ilustração Da armadura de Deus Em Efésios 6.11 E para descrever A batalha Do fim dos tempos Como está em Apocalipse 16.14 Também 20 De 7 a 10 Aprendemos também Através da palavra De Deus Que não devemos viver Em luta Uns com os outros Por nenhuma causa Diz a palavra A nossa batalha É contra os domínios Deste mundo Contra forças espirituais Do mal Nas regiões celestiais Mas não contra as pessoas Felizmente Aguardamos também Por um tempo De perfeita paz Como Apocalipse promete No capítulo 21 Versículos 3 e 4 Em que não haverá Mais guerras Nem mal Destruição Como está em Isaías 65 De 16 a 25 É nessa esperança Que o cristão Batalha nesta vida Como bom soldado de Cristo Pela fé em Jesus Enquanto aqui viver Deus Não evita as batalhas Em nossas vidas Ele não evitou A fornalha ardente Não Mas ele nos dá Um sentido Para vivermos Essa vida A nossa luta É uma luta Que Deus diz Que estará ao nosso lado Nos ajudará a vencer Você está enfrentando lutas Às vezes você diz Mas eu enfrento lutas Em tantas frentes Que bom Você é um grande guerreiro E a palavra diz Que Deus não vai nos dar Um fardo mais pesado Do que aquele Que nós possamos transportar Vamos ver aqui O que está escrito No capítulo 6 Da carta de Efésios No capítulo 6 Do versículo 11 Ao versículo 17 Vistam toda a armadura De Deus Para poderem ficar firme Contra a escilada do diabo Pois a nossa luta Não é contra seres humanos Mas contra os poderes E autoridades Contra os dominadores Deste mundo de trevas Contra as forças espirituais Do mal Nas regiões celestiais Por isso Vistam toda a armadura De Deus Para que possam Revestir no dia mau E permanecer inabalável Depois de terem feito tudo Assim mantenham-se firme Singindo-se com o cinto Da verdade Vestindo a couraça da justiça E tendo aos pés calçado Com a prontidão Do evangelho da paz Além disso Usem o escudo da fé Com o qual vocês poderão apagar Todas as setas inflamadas do maligno Usem o capacete da salvação E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Aleluia 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 Nos ensinamentos, nos cultos de ensino Eu digo, vivam a palavra Recebam a palavra Receba aquilo que a Bíblia diz que você é A Bíblia nos ensina, irmãos A nós vivermos a palavra e recebermos a palavra Isso vai trazer o que? Vai trazer confiança Isso vai trazer para nós A certeza de que o que está escrito na Bíblia É cumprimento de Deus E vai acontecer Às vezes você tem medo, claro, eu também tenho Às vezes nós ficamos temerosos A própria palavra de Deus diz que Josafá temeu Mas ele temeu e teve uma atitude Qual foi a atitude dele? Chamar o povo para orar e jejuar Armas espirituais Fortalecimento espirituais Para enfrentar as lutas Uma mãe, por exemplo, que tem filhos viciados nas drogas Uma esposa que tem marido no mundo adultério Sendo enganado por Satanás Com os olhos vendados Como está escrito em 2 Coríntios 4,4 Ela deve fazer o que? Ela deve se fortalecer Ela deve buscar em Deus Buscar em Deus o que, pastor? Buscar em Deus o fortalecimento Para que seu esposo, seus filhos, sua família Seja guardada, protegida por Deus Porque a luta é muito ferrenha Ah, como é difícil essa luta E você só vai vencer orando Jejuando Jesus Cristo disse A casta de demônios que só sai no poder do jejum e da oração Por isso que aqui em Efésios 6 Deus dá as dicas Para nós nos fortalecermos Você sabe o que é que nós temos que ser? Nós temos que ser como a águia A águia, ela trabalha de uma maneira tremenda, amor Sabe o que é que ela faz, amor? A águia sabe que a cobra é um réptil violento Venenoso E que a cobra no território dela, que é a terra, ela é forte O que é que a águia faz? Não só a cobra, mas outros predadores A águia pega ela, voa, leva ela nas suas garras para as alturas Porque lá em cima ela domina Aí o que é que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer do Salmo 121 Eleva os olhos para o mundo De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem dos céus Vem de Deus, daquele que fez os céus e a terra É verdade O salmista está dizendo que o socorro dele vem do céu, de Deus Então a águia leva para o céu, onde ele domina O crente domina no céu O crente tem Deus, o crente tem os anjos No Salmo 91, Deus disse Aos meus anjos darei ordem a teu respeito para que ele te guarde em todos os teus caminhos Aleluia Então nós vamos batalhar, amados Vamos batalhar neste campo O campo da oração, o campo do jejum, o campo de buscar a Deus E os nossos inimigos serão derrotados Porque isso é palavra Nós temos que viver a palavra Tomar posse da palavra Então a águia Ela pega a sua presa Voa com ela lá em cima E lá em cima ela solta ela E a presa que não tem asas Vem caindo Quando ela bate no chão Ela chega machucada Ela pega ela de novo Leva para o alto Solta de novo Depois que ela está muito machucada Então ela vem e mata a presa E se alimenta da presa Do seu adversário Seria uma serpente Seria um tamanduá Qualquer réptil que ela resolver Qualquer animal que ela resolver abater Essa estratégia da águia De subir para o alto É a estratégia do crente De ter a visão da águia De ver o inimigo de longe De se preparar para vencer ele No seu campo de batalha Qual é meu campo de batalha? Como crente Ah, meu campo de batalha é a oração Ninguém orou mais do que Jesus Cristo, pastora Jesus orou demais Jesus ficava com Deus Muito tempo sozinho Orando, buscando a Deus E isso dava a Jesus Sabe o quê? Dava a Jesus Subsídio A sua oração era poderosa Ele impunha as mãos E a cura acontecia Ele orava e Deus respondia E o crente que ora Deus responde Estamos falando aqui De fortalecimento espiritual Para enfrentar as lutas Em qualquer campo da vida Então, meu amado irmão Minha querida irmã Nós estamos dando a você aqui Uma estratégia de guerra O seu quarto de guerra É o quarto da oração É o momento em que você fica Sozinho com Deus Orando Sozinho com o Senhor Orando o Senhor Como Jesus Como Jesus fazia E Deus vai agir Proteger você Sua família Guardar sua família Conceder aquilo que deseja O seu coração É palavra É palavra de Deus No Salmo 37 No versículo 4 Diz Deleita-te no Senhor E Ele concederá o que deseja O seu coração Aleluia A águia voa Além das tempestades Voa além das nuvens Verdade Ela é sábia Ela sabe que na hora Da tempestade Ela sobe Para ela ficar acima Da tempestade O crente na hora Da tempestade Na hora da crise Ele sobe As suas orações Levam ele para o céu As suas lágrimas Levam ele para o céu E lá no céu Nós temos a proteção De Deus Subindo ao trono De Deus As nossas orações Nós teremos a guarda Do Senhor Sobre nossas vidas Não podemos esquecer disso Não podemos esquecer Do ministério De Jesus Cristo Que orou E venceu Todos os obstáculos E Ele disse o que? No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Esse bom ânimo É bom ânimo Para adorar É bom ânimo Para buscar o jejum É bom ânimo Para buscar o momento De ficar com Deus A vida pode oferecer Obstáculos Momentos difíceis Mas Deus estará No controle da sua vida Lhe dando a direção Para você sair Vencedor Vencedora De todas as situações Agora chegou a hora De nós orarmos E nessa oração Nós vamos pedir a Deus Exatamente a estratégia Para que o Senhor Nos guarde Senhor nos guarde Jesus orou Jesus orava E agradecia a Deus Pai graças te dou Porque me ouvisteis Mais uma vez E Jesus foi para a cruz E com seu sacrifício Ele rompeu O véu do templo E nós estamos Diante de Deus Para ele ouvir A nossa oração Porque está aberta A janela do céu O véu do templo Foi rasgado De cima a baixo E agora você pode Elevar suas orações A Deus E ele vai te ouvir Vamos dizer Pai Nós apresentamos Nesta oração Meu Deus Todos que estão Aflitos Senhor Todos que estão Cansados Sobrecarregados Pai querido Deus amado A tua palavra Diz que o Senhor Os aliviará Está escrito Deus Então paizinho Querido Deus amado Nós pedimos isso Que o Senhor Alivie Pai Alivie as dores Alivie os problemas Nós tomamos posse Da tua palavra Que diz Deus Que o Senhor Não nos dará Um peso Além do que Nós podemos Transportar E tu és fiel Para cumprir Com a tua palavra Por isso Estamos aqui Pedindo Meu Deus Nesta oração A tua presença A tua direção A cura Para os enfermos O fortalecimento Para os fracos Para os cansados Para os oprimidos Para aqueles Que estão em depressão Senhor Aqueles que já Entregaram os pontos Estão achando Que nada mais Tem jeito Mas tu és O Deus Que dá o jeito Tu és O Deus Poderoso Pai Abençoa teu povo Deus Livra teu povo De todo perigo De toda maldade Abre as portas Para abençoar As famílias Na vida financeira Senhor Na vida Senhor Do convívio Familiar Desperta No coração Dos filhos Amor pelos pais Dos pais Pelos filhos Dos netos Pelos avós Faz com que a família Se una Pai De uma maneira Tremenda e poderosa Vivendo a plenitude Do teu amor Desfrutando Do teu poder E da intimidade Com teu santo espírito É isso Jesus Que nós pedimos Nos ensina Deus A fazer a tua vontade Para que o Senhor Faça a nossa A tua palavra Diz no salmo 37 e 5 Entrega os teus Caminhos ao Senhor Confia nele Tudo ele fará E nós estamos Nesta oração Entregando tudo Em tuas mãos Para que o Senhor Faça Deus Aquilo Senhor Que é desejo Do teu coração Que está escrito Na tua santa palavra Cumpra-se em nós O que está escrito Na tua santa palavra Realiza em nossas vidas O que diz Deus A tua santa E poderosa palavra Obrigado Senhor Pelo sacrifício Da cruz Obrigado Jesus Por ter ido Para a cruz Para mostrar O seu amor Por nós Muito obrigado Senhor Louvado seja Eternamente Teu santo Sagrado E poderosíssimo Nome Amém 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 meus amados Deus abençoe A sua vida Nos encontramos Daqui a pouco No culto do lar Hoje depois Do pocinho de Jacó Tem fonte dos que clamam O programa evangélico Da pastora Jossa Nete E da missionária Adriana Carina Em nome de Jesus Deus abençoe você Poderosamente Em nome de Jesus Compartilhe essa mensagem Leve ela para outros corações Que precisam ouvir A palavra de Deus Que precisam da estratégia De uma palavra de conforto Sim Inscreva-se no canal Marque o sininho Fazendo isso Você está fazendo o ídito de Jesus É Muito obrigado Deus abençoe a vida Dos irmãos e das irmãs Fica na paz Fica na paz do Senhor Acompaixi-la Acompaixi-la Obrigado.